Cadê o jogo novo, véi? Cadê o jogo novo? Cadê a novidade? Antes de eu te falar onde é que tá o novo jogo, véi, vamos falar que esse bloco aqui é um oferecimento da Escola Pan-Americana que tá com dois novos cursos. O primeiro é Design de Animação e Games e o segundo é Design Digital. As matrículas já estão abertas nesse site que tá aqui ou na descrição do vídeo, você pode clicar também. E os cursos começam em março de 2015, já no ano que vem. O diferencial deles é que você vai, primeiro, poder ter aula com os caras que são professores profissionais, ou seja, são caras que ensinam e eles estão no mercado ativamente, eles sempre trabalhando. E além disso tudo, você vai ter uma baita estrutura tecnológica, tanto de hardware quanto software super atualizado pra você conseguir aprender muito melhor. Afinal, você precisa, ainda mais nesses cursos como Animação e Design, você precisa de tudo muito bem atualizado, né? Pois é, então crie vergonha na sua cara, vá fazer os cursos da Escola Pan-Americana, porque nós estamos precisando de criativos, de gente com ideias, de gente que revolucione o mercado, que pare de fazer o mesmo jogo todo mês.